Eduardo Luís Cardoso Eduardo Luís Cardoso é investigador na Escola de Pedro de Tecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Estou a coordenar um programa designado Northern Agro Food Environment Innovation que pretende desafiar estudantes de nível pós-graduado para o desenvolvimento de novos produtos e novos serviços nos sistemas agroambiental e agroalimentar que ofereçam propostas inovadoras ao mercado. O concurso desafia então as equipas de alunos a apresentarem propostas de ideias e suporta o desenvolvimento de provas de conceito, de análise de viabilidade tecno-científica, mas também em particular o desenvolvimento de protótipos de produtos e serviços e o desenvolvimento de projetos de negócios associados a esses produtos e serviços. os melhores projetos serão avaliados e premiados e serão promovidos junto do mercado, junto da comunidade e da sociedade.